Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo? Meu nome é Clayton, moro aqui em Araucária Fiz uma aquisição ali com o Fabrício na Canale Ar Respirável Adquiri com ele ali uma escuba, um cilindro, né? E pensa no atendimento, show de bola, 10 mesmo O Fabrício tá de parabéns ali com a sua empresa Tudo certinho, tudo legalizadinho, tudo padrão E indico, viu? Indico mesmo ali o Fabrício da Ar Respirável Tá? Pode confiar que é uma pessoa de confiança, top mesmo Beleza? Adquiri aí, ó, esse cilindro, escuba, né? Tudo certinho, manual, aqui tudo certinho As pressões, as fiscalizações, tudo certinho aqui, ó Manual, aqui tudo, tudo certinho, né? As documentação aqui, ó, tudo comprovadinho, certinho Os testes, tudo padrão Olha aí, ó, que coisa linda O Fabrício tá de parabéns, hoje passei lá Peguei com ele lá A alça, né? Protetor, protetor aí do cilindro Tudo certinho Aqui também, ó, adquiri também aí, ó A bolsa, né? Aqui, você guarda os produtos certinho Eu deixo tudo embaladinho pra não correr o risco de entrar com nenhuma sujeirinha Show de bola Vamos guardar aqui pra vocês verem aqui como que fica dentro do cilindro Olha aí, pessoal Tranquilinho Coloco aqui Esse coisinha aqui Certinho Padrão Aí a gente pega aqui, ó Na alça, muito fácil Olha aí, ó Tranquilo, facilzinho pra manusear Olha aí, ó Como que fica Manuseio super bacana Tranquilinho, certinho Olha aí, ó É isso aí Tranquilo Fabrício tá de parabéns aí da Ar Respirável Canal e Ar Respirável Beleza, pessoal? Tá aí o Cleiton Agradecido aí por Pelo produto adquirido com o Fabrício aí da Canal e Ar Respirável Valeu, Fabrício Um abraço, meu amigo Até mais